Fala galera, tudo bem? Eu sou Rafael Alves e agora temos um espaço Gamer aqui no TV Torcedores. Isso mesmo, nós gamers agora temos espaço para falar toda semana das principais novidades dos games do mundo e a gente vai ficar bem ligado com isso. Claro, você vai participar comentando, sugerindo, enfim, você também pode participar. E para começar, vamos falar do The Game Awards que rolou em dezembro e colocou aí The Witcher, The Wild Hunt, praticamente como o melhor jogo do ano. Isso ficou muito claro nas retrospectivas que aconteceram durante o ano em vários sites no mundo inteiro. The Witcher realmente agradou aos críticos e aos fãs e com isso ficou com duas premiações. Além de ser eleito o melhor jogo do ano, também ganhou na categoria RPG. Quem se destacou também foram dois jogos, um deles independente, que sinceramente me surpreendeu, foi o Rocket League, o jogo produzido pela independente Psyonix, conquistou o título de melhor jogo independente. Até aí tudo bem, mas aí na categoria Esportes e Carros, surpreendeu, batendo o NB2K, inclusive o Forza Motorsport 6, ganhando também a segunda premiação, ficando aí com duas premiações nessa cerimônia que rolou no dia 3 de dezembro. Quem também ficou nessa lista foi o Metal Gear, produzido pela já famosa Kojima, inclusive polêmica. Kojima ficou também com duas premiações, melhor jogo de ação e aventura e também melhor trilha sonora, realmente uma trilha sonora bem bacana, vale a pena conferir. A segunda notícia tem a ver com os fãs de MMA, que certamente ficaram alucinados com um novo trailer da EA Sports, que foi lançado nessa semana, o trailer do UFC 2, a segunda versão aí da franquia feita pela EA Sports. O jogo que vai lançar em março, traz Conor McGregor e também Ronda Rousey na capa. No trailer mostra alguns confrontos, incluindo esses dois principais lutadores e também aparece até um confronto entre Vitor Belfort e Anderson Silva, vale a pena conferir no clipe a seguir. A única notícia ruim vai para os nossos bolsos. O jogo vai chegar ao Brasil ao preço mínimo de 240 reais, podendo ser comprado até por 280 reais. Realmente um preço bem salgado para quem gosta de UFC. E você, curtiu o trailer? Comenta aí, deixa o seu comentário. E também sobre a premiação do Game Awards, qual foi o melhor jogo que você jogou nesse ano, qual foi o pior jogo que você jogou nesse ano. Comenta aí, semana que vem, a gente vai ler alguns desses comentários, beleza? Então esse foi o primeiro Torcedores Play, a gente espera ter outros. Para isso, a gente precisa do seu feedback, clica no joinha aqui, para saber se você curtiu também, para a gente saber se a gente pode fazer mais, e com certeza a gente vai fazer. E não deixe de se inscrever também no torcedores.com, além de ficar informado pelas principais informações do esporte e também do tênis no Brasil e no mundo. É só clicar aqui no torcedores.com. Nos veremos semana que vem. Valeu!